Oi gente, tudo bem? Já quero começar te pedindo pra se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações daqui. E se você quiser me ajudar muito, sempre que você for comprar algo na Shopee, na Amazon ou no Mercado Livre, você pode usar os meus links pra comprar qualquer coisa, você não será cobrado a mais, mas eu recebo uma pequena taxa de afiliada. E isso ajuda muito no meu trabalho. E é claro, se você quiser me seguir nas outras redes, elas estão aqui embaixo, vamos falar sobre isso. Eu jamais na minha vida pretendo cuspir no prato em que eu comi, por isso que eu ainda mantenho no ar e pretendo continuar mantendo os vídeos em que eu falava muito mal das outras redes sociais. E honestamente, eu admiro aquela Rebeca, eu admiro esse tempo, agradeço por esse tempo. E no fundo entendo as pessoas que chegam por aqueles vídeos até hoje e veem que hoje em dia eu tô nas outras redes e fica, meu Deus, que hipocrisia é essa? Mas eu já me expliquei do porquê que eu voltei pra elas em dois vídeos, então eles vão aparecer aqui recomendados pra você. Hoje eu não vou me justificar do porquê eu voltei pra elas. Hoje eu tô aqui pra falar o que eu aprendi nesses cinco anos fora delas. Vamos deixar muito claro aqui que eu nunca estive 100% fora das redes sociais. Eu sempre deixei claro que eu usava somente o YouTube. Algumas pessoas dizem que o YouTube não é rede social, outras pessoas dizem que sim. Eu acho que é. Deixa aqui embaixo o que você acha e porquê. Eu deixei meus pontos e eu sempre fui muito clara em dizer que é impossível sair do sistema 100% se você tem um interesse em ser um criador de conteúdo. Talvez se eu vivesse na roça e o meu trabalho viesse da roça, da natureza e tudo mais, essas coisas bem low profile, grandes seriam as chances de eu não ter nenhuma rede social de fato. Mas talvez eu teria. Porque hoje em dia o mundo digital movimenta tudo. Até talvez o agronegócio, se eu fosse trabalhar com isso. Até pessoas que fazem trabalhos manuais, elas se divulgam pela internet, então talvez eu me renderia em algum aspecto. Mas muito menos do que eu me rendo a ele hoje. Eu quero deixar bem claro que eu sou e tenho interesse em continuar sem uma criadora de conteúdo. Então eu tenho que tentar trazer essa realidade que muito me desagrada pra um jeito que muito me agrade e que eu possa servir as pessoas de alguma forma. Então sei lá, queria trazer pra vocês o que eu aprendi durante esses 5 anos fora do Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, entre outros. Se é que alguém ainda usa o Facebook, mas super respeito, nada contra. E não se preocupem, eu vou trazer aqui aprendizados tanto ruins quanto bons. Então vai dar pra agradar todo mundo talvez, ou ninguém. Primeiro aprendizado de todos, é o que eu estava falando com vocês. O mundo já tá meio que perdido com isso. Não tem muito o que fazer ou como fugir disso 100%. Por mais dentro da caverna que você viva, alguma rede social você usa. E de alguma forma a internet te influencia. E se você realmente, nossa, não tem nenhuma rede social, eu sou parte dos 0,1% da população e tal. Você usa o Google, você usa a internet. E nisso, os seus dados são pegos, coletados e usados pra você. Pra que você se torne um possível consumidor. Você usa o WhatsApp, talvez. E os seus dados também são coletados no WhatsApp. Por isso que ele é um app gratuito, sem anúncios. Meio que eu cheguei ao ponto de aceitar que não dá pra sempre. Pra eu tentar ser revolucionária em alguma coisa nessa terra, sabe? Eu sinto que é muito correr atrás do vento. Eu imaginava que talvez não duraria muito eu ficar fora das outras redes. Porque, sei lá, onde mais eu criaria conteúdo? No jornal? Não sei. Então, eu vejo pessoas que eu conheço que não tem Instagram, não tem YouTube e tal. E acham que estão muito fora das coisas, da Matrix e tal. E falam, ai meu Deus, eu tô muito liberto. Mas a pessoa ainda usa a internet. Ainda consome muitos conteúdos que a influenciam. E ainda fica por dentro de notícias e tudo mais. Então, será que você tá realmente tão fora assim? Tão revolucionário assim? Ou você só tá se convencendo pra tentar se sentir menos pior com o seu vício? Não sei. Uma reflexão que fica aqui. Outra coisa que eu aprendi, e na verdade eu já enxergava isso quando eu estava fora das redes, mas nesse um ano e pouco que eu voltei e me deparei com todo o choque de como as coisas têm mudado e avançado muito rápido, é que as pessoas são completamente diferentes dentro e fora das redes sociais. Ah, mas todo mundo já sabe disso, isso é muito óbvio. Sim, é muito óbvio, mas a gente não para pra pensar muito. No quanto a gente cria uma persona, a gente cria assim um outro ser dentro de nós, que entra no mal da internet. Eu falei muito de amigos e amigas, pessoas que eu conheço, que na vida real são super espontâneos, super soltos e tal, e falam e brincam e fazem careta e tal. Mas na hora que alguém fala, vamos se juntar pra tirar uma foto, a pessoa... E será que isso é algo ruim? Será que isso é algo bom? Eu não sei te dizer, eu acho que tem uma linha tênue. Eu acho que tem momentos em que isso vai pra falsidade descarada e momentos em que isso vai pra máscaras sociais que a gente tem, pra tudo quanto é lugar que a gente vai. Eu tinha muito essa pressão de ser completamente genuína em tudo, não que eu tenha, nossa, me tornado falsa, mas há ambientes, há redes sociais, sei lá, há momentos em que você tem que ter uma postura diferente, ter um jeito diferente de falar. Então, eu acho que você tem que ter essa sabedoria, esse equilíbrio, assim, especialmente em Cristo, de, cara, em que momento eu estou sendo sensata e não falsa? No meu falar, no meu jeito um pouquinho mudado pra tratar de tal situação. Mas a questão é quando você muda completamente a sua personalidade e você literalmente gosta de uma coisa no off e de outra na internet. Você é amigo de algumas pessoas no off e de outras na internet. Aí, eu acho que é melhor não. Uma coisa que eu aprendi enquanto eu ainda estava fora das redes, e é um pouco ruim, na minha opinião, mas tem gente que tolera, tem gente que não tolera tanto. Algumas vezes eu até tolerava, que é ficar de fora dos memes que estão em alta no momento. Às vezes, honestamente, eu prefiro ficar de fora, porque tem muita coisa no humor, assim, que eu não vejo graça e que eu sei que muita gente também não vê e outros veem. Tem coisa, assim, que o meu marido vê e ele ri, ele chora de rir. E eu fico assim, Jesus, tenha misericórdia. Mas, no geral, é muito ruim quando todo mundo sabe de alguma coisa e você não. E aquilo não é nocivo, péssimo, humor, assim, de baixo calão, baixaria e tal. Você se sente um pouquinho de fora. Tem que ser honesto. A gente não pode dizer que ser excluído é 100% ok e a gente sempre lida bem com isso. Mas eu vejo que, estando nas redes hoje, tem muito meme que eu acabo não sabendo. E eu vejo as pessoas falando e ela vem me mostrar e tal. E aí eu fico, ah, eu acho que eu preferiria não ter sabido mesmo. Vamos deixar baixo. E entre outras coisas que eu vejo que começa a ser um esforço muito consciente pra eu estar por dentro das coisas. Porque senão eu fico com o fear of missing out, que é o fomo, que é o medo de perder as coisas. Então, às vezes, eu vou escolher minhas batalhas e perder algumas tendências mesmo. Uma coisa muito interessante que eu aprendi enquanto eu estava fora das redes sociais e agora que eu estou nelas. Eu sinto essa pressão voltando, mas eu honestamente estou feliz com o quanto eu estou me dando o luxo de não seguir essa pressão. Que é essa coisa de viver tirando foto de si ou das coisas que você está fazendo. Parece que tem essa coisa do engajamento, especialmente no Insta, que você tem que postar muitos stories por dia e atualizar sempre a sua vida. E parece que as pessoas ficam, e aí, cadê você? Sumiu. É como se você sempre vivesse um Big Brother Brasil, só que você não está concorrendo a milhões de reais. E você não teve a opção de participar desse Big Brother ou não. As pessoas só esperam isso de você. Eu já aceitei que eu não tenho a capacidade de ficar filmando minha rotina toda hora e postar no story. Às vezes, eu filmo porque eu também gosto de consumir conteúdo assim. Então, eu penso, tá, uma mão lava a outra. Às vezes, eu vou gravar alguma coisa assim. E essas mil selfies que você tem que ficar tirando e colocando todo dia, toda hora e tal. Não tem que fazer isso. Não tem. Tá tudo bem, às vezes, não fazer. Às vezes, eu só quero viver a minha vida. Então, sei lá, o algoritmo colabora menos comigo porque eu posto menos fotos minhas e menos stories e tal. Muito provavelmente, mas é a vida, né? A gente não se dobra a tudo. E uma coisa que é inegável, eu sempre soube disso e eu sempre falei isso quando eu usava só o YouTube. É que eu sou muito viciada no celular. Mesmo fora das redes, tudo que eu não distribuía, como eu faço hoje em dia no Instagram, no TikTok e tal, Eu fazia tudo no YouTube. Era tudo sempre no YouTube, assistindo sempre no YouTube, sempre lá. Agora, a diferença é que eu distribuo meu vício pelas outras redes. Então, o problema não é as redes sociais e sim eu. Claro que a internet é feita e projetada pra você se viciar nela e tudo mais. E tem os mecanismos e o esquema como se fosse máquina de caça-níqueis e blá, blá, blá. O dilema das redes e entre outros documentários de redes que sim, eu já assisti todos eles na Netflix. Não precisa mais pedir pra eu assistir. Todos eles são verdade, mas não tem ninguém apontando uma arma na minha cabeça e me forçando a ficar 15 horas no celular. Tem gente me convencendo e me trazendo bons argumentos. Mas eu ainda tenho o poder de escolha de ficar um pouco menos. E a culpa é minha também. Vamos ser sinceros. E eu sei que eu vou soar como uma senhora de 73 anos, mas o mundo está fútil. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo. E eu também estou ficando fútil junto com o mundo. E é nesses momentos que também eu tenho que escolher minhas batalhas. Eu me vejo vendo esse monte de produto que aparece, por exemplo, nos shorts do YouTube, tá? Vou ser bem sincera, eu vejo muito mais coisas pra comprar nos shorts do YouTube, porque agora o YouTube tem a opção de compras. E tudo bem também, recomendação de comprinhas. Eu amo vídeo de comprinhas, já achei muitas coisas que serviam pra minha vida através de vídeo de comprinhas. De novo, a questão de você saber filtrar, assistir menos esse conteúdo, equilibrar com as outras coisas que você assiste. Então, no fim, a culpa não é sempre do outro. Você está no meio. Mas eu já me vi em alguns momentos nesses vídeos de comprinhas, deixando a parte útil de lado. E indo totalmente pra parte de, tá, eu sei que eu tenho 400 mil coisas desse tipo, mas eu quero só mais essa que lançou, porque esse vídeo está muito bonito. O momento em que eu vejo a minha personalidade sendo 80% os memes e frases e áudios famosos que eu vejo na internet. E não coisas que eu, Rebeca, realmente falaria. E eu fico, caramba, onde é que eu estou nesse momento? Cadê a verdadeira Rebeca? Sem esses filtros, esses memes que eu tenho que ficar citando pra agregar no meu humor pessoal, sei lá. Às vezes eu me vejo muito repetindo as coisas da internet, muito seguindo e cantando as músicas que estão em alta e tudo mais. E eu fico, meu Deus do céu, eu acho que eu me perdi. Acho que eu estou ficando um pouco fútil. Uma outra coisa que talvez muitas das pessoas que não gostaram, que eu voltei pras redes sociais, não vão gostar de ouvir. Eu vou falar agora, é que mesmo estando nelas de novo, eu posso escolher ter dias e dias ficando sem mexer nelas. E seguir minha vida como se fosse há mais de um ano atrás, quando eu não mexia nelas. E de repente voltar de novo, e ter o equilíbrio, e ligar o timer do Instagram pra eu ficar menos tempo. E essas coisas. Eu posso desinstalar o aplicativo e instalar de novo. Nesse meio tempo eu já fiz isso algumas, muitas vezes. Eu posso ser uma pessoa mais fluida nesse aspecto. Especialmente dentro do meu regime de uma criadora de conteúdo pequena. Eu posso ter o poder de escolha dessas coisas. Eu não sou obrigada a seguir a mesma narrativa, sabe? Só pra agradar alguém que eu nunca vou agradar, porque sempre vai ter gente insatisfeita com o meu estilo de vida. E por último, uma frase que eu demorei pra me acostumar quando eu via pessoas na internet falando. Mas eu vejo na minha pele, que é... Eu posso mudar de opinião. Eu sou um ser humano mutável. Você também é. A gente faz metas pro novo ano. E muitas vezes essas metas requerem que nós sejamos uma pessoa diferente. Que nós sejamos alguém que pessoas do passado vão olhar e falar Você tá diferente, você mudou. E elas podem se agradar ou se desagradar. Então, eu nunca disse lá atrás que eu nunca voltaria pras redes sociais. Eu falava, ah não, tô feliz com essa decisão, não pretendo voltar tão cedo, nananã. Mas vira e mexe eu falava que talvez isso mudaria. Talvez isso poderia mudar. E talvez isso também volte a ser o que era antes. Te digo hoje. Talvez eu volte a não usar uma ou outra rede social. Por exemplo, o Twitter eu usei por um tempo. Honestamente, acho que eu desisti. Eu só não desinstalo o aplicativo por completo. Porque todo dia o meu irmão insiste em me mandar meme do Twitter. E pra abrir no aplicativo é bem mais rápido. Mas talvez eu desinstale e abra no navegador mesmo. Obrigado por me lembrarem disso. Eu fui percebendo que o Twitter fica muito difícil pra se adaptar na minha realidade. No que eu quero pra minha vida. No que eu quero com as redes sociais. A ponto de eu não ter que abrir mão 100% do que eu quero. Então, eu vejo que ele não serve mais pra mim. Talvez amanhã o TikTok não sirva mais pra mim. Depois de amanhã o Instagram não sirva mais pra mim. E talvez o YouTube não sirva mais pra mim. O que eu acho muito difícil. Porque o YouTube é o meu xodó. Mas essa é a verdade. Eu sou uma pessoa que muda. Eu amadureço. E às vezes eu regrido. E amadureço em uma parte e regrido em outra. E tudo bem. Queria convidar você a se aceitar como uma pessoa que muda. A ver as coisas não muito 8 ou 80. Preto no branco assim. E ai meu Deus, o Instagram é 100% ruim. Os intentos por trás são ruins. Os intentos por trás do governo mundial são ruins. Eu sei que eu sou um pouco conspiracionista, mas talvez eu seja. E talvez isso também te choque e te faça pensar. Meu Deus do céu. Essa menina é de todo ruim. Mas eu tenho lados bons. Eu acho. Se você quiser procurar, me ajuda. Há bons proveitos que a gente tira de frutos ruins. Algumas vezes. Em alguns contextos. Então, essas são as ferramentas que são oferecidas pra nós hoje. Que coisa boa eu posso tirar delas. Sem me deixar corromper a ponto de eu me sentir longe de Deus e desagradando a ele. Mas também trazendo um pouco da minha identidade nesse lugar de tanta influência. Quem sabe não tenha um pouco de influência boa no meio de tanto buraco? Não sei. É uma reflexão eterna pra mim. Que todos os dias eu me pergunto. Eu vou postar hoje? O que eu vou postar? Pra que eu vou postar? Deixa aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Eu gosto desses papos sinceros. E fala aí se você gosta de papos sinceros ainda de redes sociais. Mesmo eu tendo voltado pra elas e meio que não tendo mais tanto assunto pra ficar metendo pau nelas e tal. Como eu fazia antes. Mas tudo bem. Eu ainda tenho alguns motivos pra meter pau nelas. E outros pra elogiá-las. Obrigada por assistirem. E a gente se vê em breve, se Deus quiser.